Cidades, prédios, patrimônios naturais, saberes e festas da população brasileira. Mais de 45 mil itens que fazem parte da nossa cultura e história já foram tombados. Ou seja, foram reconhecidos como patrimônio e estão protegidos pelo Estado por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Assim, vão poder ser usados pelas futuras gerações. Hoje, o maior programa do IFAM é o PAC Cidades Históricas, que atua em 44 cidades. O maior programa que a gente tem de investimento, ele trabalha com o viés de desenvolver essas cidades, de dar saídas econômicas, de participar do cotidiano, fazer com que o patrimônio seja importante primeiro para as pessoas que vivem nesses lugares. O IFAM também toma medidas pela proteção dos locais que são reconhecidos pela Unesco como patrimônio de toda a humanidade. Cidades como Brasília e Ouro Preto estão nessa lista. O reconhecimento da publicidade aos locais ajuda a promover o turismo e colabora na aproximação da população com a sua história. O patrimônio é a prova material da formação, tanto a formação do país, do Brasil como país, quanto da formação das pessoas e da formação da nossa nação, como brasileiros.